Casos de pneumonia relatados na China se tratam de um novo vírus. Caminha para uma epidemia global. Brasil confirma o primeiro caso da doença. O alerta é mundial. Os estados começam a entrar em quarentena. Os pesquisadores têm pressa. A ciência tenta de tudo para encontrar um tratamento contra a Covid-19. Deu positivo. É ruim demais. É um castigo que ninguém merece. Boa noite. Superada a Covid, duplamente vacinado, estamos de volta. Boa noite.